Estimado irmão, estimada irmã, em Cristo Jesus, 24 de agosto da 21ª semana do Tempo Comum, festa de São Bartolomeu Apóstolo. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra, o seu programa diário de espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da Pai, Deus nosso Pai, Jesus, seu Filho e nosso irmão, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho do dia, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Naquele tempo, Felipe encontrou Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus, o filho de José. Ele vem de Nazaré. Natanael lhe disse De Nazaré pode vir algo de bom? Felipe respondeu Venha, e então você verá. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a respeito dele Eis aí um israelita verdadeiro, em quem não existe falsidade. Natanael disse De onde me conhece? Jesus respondeu-lhe Dizendo Antes que Felipe chamasse você Eu o vi quando estava debaixo da figueira Natanael lhe respondeu Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estimados irmãos, estimadas irmãs Nós que celebramos hoje A festa de São Bartolomeu O vemos no Evangelho Como Um vocacionado Ao reino de Deus Bartolomeu De Canar da Galileia Que os irmãos e irmãs Equivale No Evangelho de João A Natanael Nos Sinóticos Bartolomeu Mas em João Na Natanael Quem lhe apresentou Jesus Foi o apóstolo Felipe Que acrescentou Jesus Vem de Nazaré De fato Irmãos e irmãs O chamado Senhor Ele passa Por nós Pelas pessoas Passa por mim Passa por você Nós somos canais Da graça Somos canais Da misericórdia Do Senhor E o Senhor Nos utiliza Como instrumento Para chamar Para convidar Também outras pessoas A conhecerem A Jesus Essa afirmação Deu margem Para algum atrito Na conversa O preconceito De Natanael Contra quem era De Nazaré Natanael Faz a seguinte Pergunta De Nazaré Pode vir Algo De pão Que demonstra Um tanto De preconceito A simpatia De Jesus Que o elogiou A autenticidade Dele Jesus diz És Um Israelita Verdadeiro Não existe Falsidade Essa simpatia De Jesus Conquista Converte Natanael Natanael O desconcerto Mas também A certeza De Natanael É conhecendo Estar diante Da pessoa Extraordinária De Jesus De Nazaré Rabi Rabi Tu és Tu és o filho De Deus Tu és Rei De Israel Cativado Por Jesus Irmãos e irmãs Natanael Tornou-se Apóstolo E o entusiasta Pregador Do Evangelho Antiga tradição Registra Que Bartolomeu Exerceu Ministério Apostólico Na Índia Onde Converteu Para Cristo Um número Muito grande De pessoas Esteve Também Na Armênia E na Pérsia Hoje Conhecido Como Irã Morreu Decapitado Após Ter a Pele Arrancada O Senhor Irmãos e irmãs Que chamou Outrora Natanael Que o cativou Nos cative Cada vez mais Para que Aceitemos O chamado Convite Feito Cada um de nós Neste mês Vocacional Convido você Minha irmã E minha irmã A rezar Pelas Vocações O Senhor Na sua infinita Bondade e misericórdia Te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém